Agora o filme eu acho que vai começar. Porque o filme tá fazendo a hora com a minha cara, sabia? Eu abro o filme e ele não quer aparecer. Eu vou ter que ter uma conversa séria com ele. Agora eu acho que vai. Vamos lá. Tem três pessoas aqui na sala de espera. Quem é? De Vi, Maria Fernanda e Júlia. Prontinho. Já admiti todos. Prontinho. Agora sim, eu creio que vai começar. Ok? Compartilhar tela. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Rapínia, faz o que você tá escutando. Amarelo, vermelho, azul. Qual é a sua brincadeira preferida? Porque ele é... Pega, pega. É porque a internet tá assim... Uma bênção. Faz mais um, Dona Benta, vai. Deixa eu ver, qual é o seu doce preferido? O bolo da tia Anastácia é caro. E o seu, Emília? É, também. Minha barriga até abre um sorriso agora. Só de lembrar do bolo da tia Anastácia. Aquele recheio de creme. Tem alguma coisa melhor? E a calda de frutas? Só ia mergulhar na piscina. Na cheia da calda. Vai, bolo, hoje tia Anastácia. Hoje? Não, não. Esse não dá do trabalho. Vai, por favor, vai. Faz tempo que a Nora não faz. Tá bom. Mas só se vocês ajudarem. Ah, eu ajudo. Eu ajudo vocês. O que foi, Emília? Aconteceu alguma coisa? Ah, Bicol, você não vai entender. Mas quer mentar? Tá bom, que eu não sinto gosto, Bicol. O quê? Você não sente gosto? De nada? Nem de pastel de quilo? Nem de pudim deite? Tupadinha de camarão? Nem vi a ter ficado quieto. Ai, mas isso é horrível. Por que você não sente gosto? Porque eu sou uma boneca. E boneca não sente gosto. E agora eles não param de falar desse bolo que a tia Anastácia vai fazer. Não entendo. Tanto alvoroço. Por causa de um pouco de farinha misturada com água e queimada no forno. Explica pra quem, Rabicol. Rabicol? O que que você quer aqui, Rabicol? O que vocês estão fazendo? Querem brincar? Ah, agora não, Emília. A gente está colhendo as frutas pra fazer o bolo. Não quer ajudar? Não, obrigada. Nós vamos precisar de leite, farinha de pico. E agora? Querem brincar? Meia dúzia de ovos. Ai, depois, Emília, depois. Agora a gente está separando os ingredientes pra fazer o bolo. Bolo, bolo, bolo. Eu não aguento mais esse bolo. E ficar bem... Tadinho, até virar uma coisa só. Ai, e agora? Não, não, Emília. A gente está batendo a massa pra fazer o bolo. Deixa eu mexer um pouco. Olha ele aí, prontinho. Que bonito, hein? Agora é só esperar e virar. Ufa, até que fim. Vamos lá fora, Brantz, que estressa. Ah, não, Emília. Agora não. Agora a gente vai tomar um banho. E depois a gente vai voltar pra, finalmente, comer o bolo. Eu te odeio. Só queria saber o que você tem de tão especial. O Perina diz que o sonho dele é mergulhar numa piscina com essa calda. Nada. E a barriga da Naricinho abre até um sorriso de lembrar desse recheio. Nada. E o Robicó faria qualquer coisa pro pedaço do peririm. Nada, nada, nada. Eu não sinto gosto nenhum. Eles não param de falar sobre isso. Que raiva. Ai, quer saber? Se eu não sinto gosto, eles também não vão sentir. Eu vou até jantar menos hoje. Só pra beber mais bolo depois. Onde tá o bolo? O bolo sumiu, vovó. Me pegou. Ah, só pode ter sido o Robicó. Como você poupa ter isso, Robicó? O quê? Não adianta mentir. O bolo sumiu. O bolo sumiu? Não. Ah, não. Eu sonhei a sardinha com o espolo. Ah, não. Deixa pra lá, Naricinho. Era só o bolo. E agora? Quer brincar? Não quero brincar. Eu queria como bolo. O que é isso, vovó? Eu sei que dá. Só sei que é uma coisa muito feia de se fazer. Não se preocupe. Eu vou te confiar e vou brincar. Eu vou descobrir quem for. É uma coisa muito feia de se fazer. Eu queria comer o bolo. Não! Eu preciso consertar o que fiz. Eu tenho que fazer outro bolo. Não pode ser tão difícil assim. Primeiro, junte os pedaços de fruta em uma vasilha. Coloque em um copo de leite. Adicione a xícara de açúcar a pitada de sal. E agora? Qual é o sal? Qual é o açúcar? Eu não sinto gosto. Não sei qual é a diferença. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Formigas! Elas podem estar indo... Então, esse sal pode ser o sal. Agora, mexa até a mistura ficar homogênea. Homogênea? Que isso? A consia homogênea é só mexer bem mexido. Bate a nossa semana. Pronto. Igualzinho da tia Anastácia. Talvez até um pouquinho mais bonita. Pedrinho! O bolo apareceu? Você viu, Emília? Você viu? Claro, Narizinho. Eu já tava indo chamar você. Olha, vovó, deu ver o seu bolo. Que coisa estranha. E aí, dona Benta? Alguém deve ter se arrependido da ser a que fez. Eu vejo devolver o bolo. Não sei, Emília. Não sei. Espera. Esse bolo aqui não é da tia Anastácia? Oh, não é mesmo. A gente come esse bolo há anos. Eu conheço gosto. Mas... Se o bolo é da tia Anastácia, quem é o bolo? O que é esse pedaço? Esse do seu tá pegando na cozinha, Emília. Emília! Não ficou bom? Que você fez outro bolo, Emília. Porque ontem eu comi o bolo da tia Anastácia inteirinho. Mas... Por que você comeu o bolo inteiro? É porque... Porque... Eu não sinto gosto. Eu queria que você sentisse isso também. É isso que vocês queriam saber? Pronto. Agora já sabem. Não sente gosto? Não. Isso é horrível. Porque do que vocês falam, deve ser a melhor coisa do mundo. Não fica assim, Emília. Você é uma boneca. Algumas coisas você consegue fazer, outras sim. Todo mundo é assim, é normal. É, mas vocês ainda gostam de mim? Mesmo depois de ter comido o bolo que vocês tanto queriam. Oh, Emília, que pergunta, né? É claro que sim. Então, querem brinco comigo? Gente, o que o último no reaixo é a Mulher do Salvo. Salvo. A Mulher do Salvo. Essa ideia é muito boa. Muito boa. E ela tem que ganhar. Quem vai sortear? Dona Benta. A gente tá fazendo um sorteio pra decidir qual vai ser a próxima brincadeira. A senhora pode sortear pra gente? Claro que sim. Atenção. O vencedor é... Ai, tem que ser a minha ideia. Tem que ser. Ela é muito boa. Narizinho. Ai, mas essa ideia é ruim. A minha era muito, muito, mas muito melhor. Não valeu. É claro que valeu, Emília. Foi a sorte que decidiu. Não tem do que reclamar. A sorte é muito injusta. Isso sim. Você só tá falando isso porque você não tem sorte. Eu? É. Você tem muito azar. Lembra aquela vez que você foi cheirar uma flor e aí... Que florzinha mais linda. E aquela vez que você bateu de cabeça com o Rabicó? Ah, isso não foi azar. Foi culpa do Rabicó. É, mas formou um galo e você achou que devia colocar gelo e... Será que eu tenho azar? Ai, acorda, Rabicó. Eu preciso falar com você. Você acha que eu tenho azar? Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, lembra quando vocês estavam brincando e... Oito, nove, dez... Lá vou eu! Ele nunca vai me encontrar. Um, dois, três, Emília, pega! É isso que eu chamo de azar. Aliás, eu acho que melhor você ir embora. Eu não quero ninguém com azar dentro do meu chiqueiro. Vai, 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 vaza! Bom dia, Dona Emília. Oi, Visconde. Eu acho que eu não tenho azar, não. O que você acha? Teve aquela vez... Deixa comigo! Comigo! Eu acho que tá entupido. Você acha que isso foi azar? Dona Emília, a senhorita... Viu os pássaros por aí? Eles fugiram de mim. Anastácia, acho que eu tenho azar. É, acho que sim. E você não vai fugir de mim ou pedir pra eu ir embora com medo do meu azar? Não. Eu tenho este amuleto. Ele me protege de qualquer azar. E aí, o que eu faço? Será que azar tem cura? Oi, Emília. Doutor Cara de Coruja, eu preciso da sua ajuda. O que você tem? Azar. Existe cura pra isso, doutor Cara de Coruja? É, claro que sim. E você está no lugar certo. Eu tenho uma pílula em algum lugar. Azar, azar. Achei. Ai, nem acredito. Tem certeza que você tem azar? É porque eu vou em torno-se. É a última pílula. E este é um remédio muito difícil de achar. Depois você explica. Deixa eu tomar isso de uma vez. Azar nunca mais. Azar nunca mais. Desculpinha, eu ajudo a arrumar. Sai daqui com esse azar! Eu sou a boneca mais azarada do mundo. Quer saber, eu não vou mais sair desse sofá. Vou ficar parada e nenhum azar nunca mais vai acontecer comigo. Você não vai brincar? Não. Vai que eu dou uma em mim mesma com essa corda. Esta não é uma das suas brincadeiras preferidas? É. Mas vai que eu caio dentro desse pneu e vou rolando, rolando até o riacho e acaba no oceano. Emília! Onde você estava? Você perdeu um dia muito legal. Eu não saí desse sofá. Ficou sentado o dia inteiro sem fazer nada? Não. 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 Um azar comigo. Ai, Emília, para com isso. Vamos fazer alguma coisa. Nem pensa. Amém. 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 Eu ganhei. Eu não acredito. Eu tô com sorte. Genostácia. Esse amuleto acabou com meu azar. E ainda me deu sorte. Ai não. Que azar. Eu perdi o amuleto. Não. Você deixou ele cair antes de sair. Então eu passei o dia inteiro sem ele? E eu não tive azar mesmo assim? Emília, você não tem azar. Não? Não. Essas coisas só acontecem porque você não fica quieta e se arrisca mais do que os outros. É? Mas e a Vespa? Você foi a única que se arriscou a entrar no mato pra cheirar aquela flor. E o óleo da bicicleta? Você foi a única que se arriscou a dizer... E a pílula do doutor Caramujo? Você já arriscou pra não deixar a pílula cair. Mas e o congelador? E a jaca? E as outras vezes que eu tive azar? É melhor você não ficar parada. Está sempre inventando uma coisa diferente pra fazer. Então você acaba tendo mais azar do que os outros. E mais sorte também. Você acha? Eu tenho certeza. Eu não tenho azar! Quem vai primeiro? Tá bom. Lá vou eu então. Vocês têm muita sorte de... Oドを... Eu tenho certeza. E aí Eu tenho certeza. É uma boneca como eu. Olá, pessoal! É isso aí. Hoje, o filme que eu passei pra vocês foi da Emília, né? Que é muito sapeca. E, infelizmente, ele travou um pouquinho, porque o nosso Zoom tá sobrecarregado, com muitas aulas. Todos os professores hoje estão passando filme, então o YouTube tá bem sobrecarregado. Então, infelizmente, ele travou um pouquinho. Amanhã, cabelo maluco! Amanhã, cabelo maluco e nós vamos ter uma história bem difícil. E eu volto amanhã com as novidades da Semana da Criança. Beijo grande pra vocês!